Alegre sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 12. Certamente você vai dizer aí, pastor, de novo esse versículo no avento mais. Todo lugar que eu vou, leia esse texto. Bem pequenininho na escola dominical que eu ouço esse versículo aqui. Romanos capítulo 12, 12. Para quem lembra, eu vou apresentar um filho. Então, para a palavra, nós estamos, bem calificando o exercício de um filho. Então, vamos apresentar um filho. E agora eu vou colocar um palco de todos os meus pais, para que ela aconteça na nossa vida. E o meu Deus é uma constante batalha no mundo espiritual. Porque nós estamos construindo ainda, como diz Paulo, no corpo desta morte, são os três do rio. E agora eu vou colocar um palco de todos os meus pais, para que eu deixe a gente agora, porque eu deixei. Muitas de vocês podem sair de novo, eu vou mostrar um palco de todos os meus pais. E vocês estão aqui. Eu vou mostrar um palco de todos os meus pais, para que eu deixe você. Eu vou mostrar um palco de todos os meus pais. E você é um reto de Deus. Mas não há segundo lugar para o responsável. Mas ele não está acabando de ser aąża. E o nosso material está fechando. Um auto qual está a nossa casa. Ele não está naqueles a gente, ele não está nem bem. Então, você pode ter que estar. E o que é que quer estar, mas não tem bem? Você pode ter que estar lá. não é o que você está fazendo a partir da quarta-feira. Um dia a dia que nós vamos fazer o que é isso aí, porque o que você está trabalhando... É o que você está trabalhando com a gente lhe suportado com a lei, a empresa que não me ababra, o que você está com a grande maioria de nós, que você está trabalhando com essa poltronica, e ele tem um valor eterno que eu tinha... de fato, como o que você está trabalhando com a lei... ter o caminho certo? I think so that I speak and I'm integrating this pessoal cappardina and they're all that is very important. I think Tinted Kip o 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 kip a kip o 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 kip Isso desde que existe uma remindingiativa industrial que tão grande era brilhante pelo P �-não. A gente já 42 eu fatigolado e os jogadores que conseguiam muito assim que deveria manter no uso só o que again chão do que atende. Os materiais dos metres nos Firsts e o Marcos, O Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos. Poe para saber a que o Marcos, o Marcos, mas o Marcos, o Marcos, como o Marcos, o Marcos. O Marcos. Igual tem o tempo, porque não parecem sekedar que é muito mais cuidado. Mas o que a gente tem apagado é todo o que o Ministro é parceiro. Mas isso não é o direito que você pode, porque você tem um bom trabalho. A 200 mil anos atrás não tem uma expectativa de um técnico de transporte, mas tem uma pessoa que vi por onde você não pode. O que você quer fazer isso? O que é o que é o que é o que é? Para quem sabe o que tem que falar? Para quem está? Como o problema é que a paz Não há a paz nos sapébemos A paz não há paz nos outros Já não há paz nos outros A paz não pode ser a paz E o que está? Mede-me, de ir à volta A paz nos apontar A primeira coisa que eu faço é que eu sei, é que eu vou te dar uma coisa. Porque eu não tenho nada para a gente que você não me faz, mas eu não sei. Eu sou eu que eu tenho certeza que ainda não sou eu que eu sou eu. Eu sou eu que eu sou eu. Eu sou eu que você, eu sou eu. Eu sou eu que você, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. o papel da cena, era um projeto que estava fazendo com oito. O papel da cena ficava, o natural da câmera do dia, e a agenda é um projeto. Mas ele já está aplicando a boca e o de детей, e o pessoal está aberto no meio. Então é o encontro na cabeça do trabalho, o pessoal está aberto, o pessoal está aberto. O pessoal vai ser um projeto para a sua vida. É o pessoal está aberto. Eu quero quality vocada... todos os fã kençadores e sustentáveis internacionais para todos os japoneses todos os cЭm da 1942 e concluém daические espat chuvas administrators que ainda tens umaethica estarливada e correspondem a uma das notícias também então, se você quiser que elaimosa precisa da kita, quando ela corterompia dia, não Grassley faz isso o tempo. então, Abraço foi o fim de me estratégia, eles os menys caíram que eles caíram quando estão morta para Kommandos dolo Spencer. Ergebnis, a Qualquestold melha que ela conhece o provedor de ser recentes CQ. Então, temos aначe emoção. Eles são teclas com a apegada com eles, um bom algum desses que se isto é ePRONS, Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? estandem voltando ao baixo e o Mas não tem a espécie de qualquer tipo de gente que é o que faz a gente viver, é o que é que precisa ser de tal. É o que é que passa a todos e só tem que estar em direita de jeito. E sim, o que é que é que estamos fazendo desde sempre? Porque é que estamos fazendo, como é que estamos fazendo, é que não é que estamos fazendo. Fala é que eles pedem os atendidos, também sem a fazer de fato, porque o tempo é de mesmo, como elas me dizem da cultura, porque o tempo é de forma de bem. Fala de alto sentido. Os tempos têm de fora, porque a gente tá no campo atrás, e não tem gente que faz a coisa que consta isso. Então, a gente está colocando o nosso, em uma grande direção de despedir o que ele manda a nossa parte. Já que eles sentem ali, todos os ministros da banda participam todos. Eram bem, pessoal. Agora, a gente tem que entrar em um gente que não está. Então, a gente tem que entrar em um mundo. o que 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 é, é o que o que o que o que o que o o que o que tem é? É um erro pra falar. E é que eu este tupido. Eu não sei que é meu nada mais ou menos. Eu gosto de falar sobre o que eu vou falar sobre o que é isso. É que eu vou falar sobre os meus amigos, eu sou bem-me que sempre é o que está dando, E aí a gente vai ver se você tem que aprender de prática de todos os casos. Mas o maior é que as vocês acham que as pessoas sejam mais vivam. Nesse caso, vocês tem que entender o que vocês acham que a gente tem que entender. E o que vocês acham que é um problema que vocês acham que estão aqui. E aí, o que é o que ele derrubar, o que ele derrubou esse tempo? Mas eu posso te arrucar, porque ele disse que ele estive e que ele tem que ter tanto devido ao ricover e e como ele fosse um aqui no entanto, nós temos que ter um pouco dele, está no confuso, mas ele pensa que está no momento daquele jeito o que ele não quiser se o que ele me parece. Nessa forma de amar é o que ele está todos karşos da o seu lugar, o que ele não deve ter que ser A gente se livra a um ativo calor. Mas o senhor, por causa do item guerreiro, Them que lembra-se de um mundo está campando hoje o lixo, Mas o mundo tá no mindo, Todos tem rapazes de césar. Se trata de Syria para o mundo. ichal, Atau Waripe é um desconforto. Esse é o momento que ele esfora melhor que ele se apeteca na cidade. Não, beiçou-se a curação da nessa parte da nossa parte da direita, bocadinho, por favor, não me esperava por meu pai paraтории ao meu pai, ambiçado, ele é o destino, Porque a practiced pergunta pela data, em 2022, dentro do Brasil, O nosso filho dessa pessoa, que é o meu irmão, não me dói o tempo todo, eu tenho que fazer um filho de Jesus. Mas acho que o cara faz levar tudo, como que que eu tenho a ter que fazer. Aí eu estou aqui! Eu estou aqui o meu irmão, eu estou aqui falando sobre ele e eu estou aqui falando sobre ele. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Que é o povo que é a mim, não é o mesmo que você não sabe. É uma pessoa, Jesus, do mundo que está aqui. Foi uma pessoa que está aqui, porque está aqui com o país. Mas não é o povo da terra. É uma pessoa que está aqui. E é o povo que está aqui. Para que você se diga, já é o povo de novo passado. Você, é o que você está doida. Eu te digo isso ali, é o que você está doida. O que é a tua família? Eu falo que posso dizer isso aqui, porque posso dizer algo que eu estou com a sua família. Não, 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 não. A gente precisa de um trabalho antes de estar aqui no final de uma semana, que é o que a gente vai fazer um passo a passo da minha aliança. A gente vai fazer um passo a passo em passo a passo. Então, o nosso trabalho é muito difícil de fazer um passo a passo a passo a passo. Onde está o passo a passo a passo? O nosso trabalho é muito bem. E que você deve fazer um passo a passo a passo? O passo a passo a passo. mas não se parece que o Corrado ganha. Assim é a zombadora. Não. Não se presumo de procurar todo o Corrado, mas não existe. Mas não há uma lista de homens para os corpos, e que Carl, que é que ele faz isso? Bem. Porque ele tem que fazer isso? Bem? E vamos lá para ver que isso, que dizem que temos quando o tariça. Isto é necessário o imprimir o postres. Isto é necessário o postres. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 que você não vai chamar. Por isso, vai com os estrelas. E aí, tem uma outra de outro lado, então, você é um esportivo, as pessoas são trabalhistas, que é o que você não vai ter a sua vida e o que você pode fazer e o que você pode fazer e o que você pode fazer que é ação do mundo, e o mundo pode ser, e por causa do seu sistema de sistema, só que o maior é ação do Estado, e o Estado do Estado, do Estado do Estado, no Estado do Estado, no Estado do Estado, do Estado do Estado, ou se você não quer contar continuamente com o que é o que vai acontecer, e, principalmente no Flávio, em την)]a, O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo um dos carros assim? Ele está fazendo o que quer você ter um dos carros. Ele está fazendo um dos carros do que ele não vai. Ele só está. Mas nós estamos fazendo um dos carros, E até então vocês estão fazendo um dos carros. Tchau, tchau. Este é o país que ele está morando, e é um poder de ver como é o seu lado ou seja o onde é o seu lado. Só o país que eu falo, mas te entendo, mas te entendo, as a gente, porque eu imbo que a gente se redução, nem daí, nem isso da parte dele, E aí a pê-pê, e isso é um que eu me preocupava em fazer, ocorria até com o trino dobra que é capaz de ir no fim, e não até com as coisas que eu estou me animado. E a pê-pê que eu me ensino, que é um ponto de Deus. Um ponto de Deus, que é um ponto de Deus. O que é isso? Obrigado. e não tem o susto de quem pode, mas tem o ter o sessão que vamos nosấnar na minha vida e não temos ali que estamos, não tem o que ter a forma que ele vai. Enquiremos o sessão dos gastos do dia, não é uma coisa da noite. Há um tempo, porque não é o que está a sombra, ou por existe um dia em dia, porque não é o que tem o que está, Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sonic é secuário, você já está com a mãe, você está falando mal com características que vocês estão analisando a mão. A rainha está na casa do ano. O ano vai ficar lá? O ano está lá? O ano está no dia. Seu hoje depois. O dia depois. O dia está errado. Agora tenho-me, porque é um dia que eu não cuide, porque é o dia que eu estou falando. O dia está tudo. porque é o dia que você está fazendo. E sei, o que é que temos aqui? Assim, o que é que nós vamos de direito? Temos que nós vamos легко pois a qual é a minha vida? Nós vamos nos dar uma vez que estamos aqui. Não devemos dizer que nós vamos nos dar um momento. Seja o que você está me perguntando. É um momento de ver que você está assistindo. É um momento certo. Mas que isso é o que eu vou falar do mundo sobre o que eu estou fazendo com isso, mas que eu quero ter um grande amor, eu acho que não vou falar do mundo do que eu acredito. Eu estou falando, eu quero ter que me digitar, que eu sou filho, eu tenho a melhorar a melhor vida, mas eu sou uma segunda coisa para mim e eu quero falar. Des AMPROCK-HAOL CREGA O T Yas T the Mauló Naują a terra Tãoaaaab hafta ition Tão salve Eduardo Boa e não a gente que não nos prende. Tem que ajudar a cumprir o próprio que eu vou fazer com isso. Quando eu faz isso, eu vou cumprir para, mas eu vou fazer isso de captura de 1,2. Eu não quero comprar as outras coisas da77. Eu quero voltar para poder fazer a nossa lei. Só a gente vai ver se eu guardando lá com o que eu estou falando. Eu vou voltar para a di koskação. Eu vou vanar para a di... Obrigado. ... O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Tomem todos, incêndio. Muitos que você quer dizer, eu não estou dizendo, porque os dois estudos estão em um ponto de vista individual. O que você quer dizer? Quando sp fighting, este jejum-feu Ал protocols, sonando os documentos, portanto ele бросou febre na matéria. Este Postul, o nosso site é Maître umso possível. Se estivern't muito frouxo, Negrar os poderes normalmente com manutenções e calmeçadas com o líderes, Então, o momento a gente tá dando sorte de pegar aqui no aplicativo, ela também tá dando sorte de pegar aqui no aplicativo, nessaニュa, que não consegue fazer uma coisa profunda. A ver, é que a gente tá dando certo, que não é assim! Vamos lá, ó Totevão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Este é um pouco mais do que eu estou. E um aqui é um pouco mais do que fazer o que eu tenhoido enquanto eu. Mas eu tenho que ver o que eu tenho, não tenho certeza disso, não é o que eu tenho muito claro que eu tenho. Eu sei que a gente tem a iniciativa de mim, que eu tenho que fazer tudo na minha hora. O que é o que é o que é? Que eu importo a minha vida, que eu sei que eu fiz por uma vida boa para mim. Eu vou ter uma vida. Eu quero te ver que eu gostia do mesmo aqui, que eu gostaria de dizer, que eu gostaria de dizer, que eu gostaria de dizer. Eu sou a cabeça. Eu vou pesquisar o nosso estado. Eu vou te entender o meu café. O que é o que é o que é? O Pequellista fez o conhecimento o melhorheld os seu irmão do trabalho remorso do trabalho O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Voice-over, você fala que se liga é o nome brasileiro. Agora, ela vai ser do outro lado. Está você se torna aqui. Está lá na minha rede e se tem o que está fazendo o que está acontecendo. Então, eu vou ter que fazer isso aqui. E aí Obrigado, Sr. Kaguirra. Não, não. Não, não. E aí, eu peguei um었습니다. Todá o seu convivíbe aqui está certo até porque está. Já está sem a morte nos acompanhar etc. Aita do pouco, então vale mais, deve-se continuar mais como um tempo. Faz bem, vamos lá e estamos continuando à casa. Eu sou jamais da pandemia me lembrada daattack à criança, nós estamoslayando porque não estou chegando para nós. E segundo o semeiro vai sentir que sim! Oh! Tanto que significa sussurros sobre o seu peito! O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? É você lá! Eu tenho certeza que não fiz naquele lugar, mas sou uma diferente. Eu estou fazendo com o que é que é que você quer. E caso eu não sei! Se inscreva no canal e ative o sininho. Legenda por Sônia Ruberti O ano do你們 estáWA que não está! D 24 horas! Corroogy! À noite do que stag em mente do pessoal. Estou presσα para todos os homens que muitas ditadas vão me ver rises na b видео de vidro. Majorissaafa. Mais que qu''a nadal está?! pra quê que você está cortando os ovulmetros da vida. O que é o que é o que é? Eu me lembro que eu vou fazer isso. Eu tenho um bom dia. Eu tenho um filho que eu vou fazer isso. Ele é bom que eu vou fazer com a chance de fazer isso. Eu vou fazer isso. Fiquei. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse livro aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL